O que é a visita do presidente Jair Bolsonaro? Em curso 2019 e também sobre o mapa da violência no Brasil 2019 que coloca o Piauí, o estado mais pobre da federação, como o estado onde existem os menores índices de violência. Eu queria também inserir um outro tópico nesses assuntos aí, que seria a questão do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o Procurador Federal Deltan Dallagnol. Então eu peço ao nobre amigo, aos inscritos do canal, aos não inscritos, aos que estão chegando aqui pela primeira vez, que deixem o seu gostei, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos ao vídeo então? Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele esteve na região Nordeste mais uma vez, esteve na Bahia. E nessa oportunidade ele veio fazer uma inauguração de uma usina solar flutuante. Uma usina solar flutuante que é um investimento que está acima de 50 milhões de reais, considerável, portanto. E na oportunidade fez uma série de considerações, sua excelência, o presidente Bolsonaro. Ele falou sobre a imprensa, como sempre tem sido uma temática e eu acho importante, por demais, inclusive é um dos motivos principais da existência desse canal, é discutir a liberdade de imprensa, discutir a responsabilidade da liberdade de imprensa. Porque é muito diferente ser livre e ter responsabilidade naquilo que vai se falar. As pessoas têm que observar que a imprensa brasileira hoje não está se comportando com a decência necessária. Pelo contrário, aqueles jornalistas que buscam transmitir a verdade, que buscam as informações para que a população faça o seu julgamento, eles estão sendo perseguidos, estão sendo vítimas de patrulhamento, estão sendo a todo instante chamados de canalhas, sobretudo aqueles que militam aqui no Nordeste. É o meu caso, por exemplo. Quando não processado, sou perseguido de forma sistemática, através das redes sociais, em tudo quanto faço. vídeos, matérias jornalísticas, manifestações através do nosso blog, impedido, inclusive, de atuar na imprensa formal por imposição dos governos petistas, que se alternaram, eu não diria alternaram, que desde 2003 estão atuando aqui no Estado. Na verdade, não houve alternância, é praticamente um governador. E aí ele coloca, no ano de 2010, uma pessoa para guardar sua vaga, com quem roupeu depois, mas estava muito forte ainda no governo Dilma, voltou ao poder. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro, em sua visita, segunda vez na Bahia, em menos de dez dias, ele disse o seguinte, nós não temos que considerar, como pessoas de bem, governadores ladrões. Ele usou o termo governador ladrão, quer dizer, aqueles governadores que, ao invés de aplicarem os recursos da população em benefício da população, os utilizam em benefício próprio e em benefício de grupos, para o enriquecimento dessas pessoas, para direcionar obras públicas, para tomar empréstimos e não pagar esses empréstimos. Então, como é que se paga um empréstimo de longo prazo? Se paga, em primeiro lugar, realizando a obra, depois organizando as finanças, de modo que esses recursos possam ser acrescidos às despesas correntes do Estado, sem gerar prejuízos futuros. Então, no caso do Piauí, nós não temos, lamentavelmente, essa situação. Eu não iria ao âmago da questão discutida pelo presidente da República sobre governadores ladrões, não é? Porque aí precisa que haja uma manifestação do Ministério Público denunciando, manifestação do Poder Judiciário condenando, e para essas pessoas esquerdopatas, nem essa situação eles admitem. E aí é onde eu insiro esse comentário sobre o Deltan Dallagnol, que é procurador da República, junto à Força-Tarefa Lava Jato, uma operação fantástica que já colocou mais de 200 bandidos na cadeia, que já recuperou mais de 150 bilhões de reais, que foram surrupiados por essa gente, junto ao erário, ao dinheiro público brasileiro. E hoje o Conselho Nacional do Ministério Público discute a possibilidade de afastar esse cidadão, de suspender esse cidadão de suas atividades, por conta de acusações infundadas, que não foram sequer periciadas. Porque quando você diz assim, olha, uma acusação é infundada. Bom, então quando você submete a acusação a uma perícia técnica, e se comprova que determinado procedimento adotado pelo poder público foi correto, no sentido de elucidar crimes, tudo bem, mas não é o caso do The Intercept, porque o The Intercept é o próprio crime. O senhor Glyn Grilwald, com toda a sua turma, eles são os próprios criminosos. Mas o governador disse lá, olha, e acredito até que foi por conta desse consórcio nordeste, que já vem desde muito tempo, eles já firmaram um consórcio no final do ano passado, não deu certo. Agora firmaram um novo consórcio. Não dá certo consórcio, porque ele não tem capacidade de articular, ele não tem capacidade de planejar. Eles são pessoas muito ambiciosas, só pensam no poder, pelo poder, só pensam nas benesses que o poder pode trazer para si, para os mais próximos, e para a sua permanência ad eternum no próprio poder. Então, o que eles têm que entender é aquilo que o Charles Chaplin já dizia. O poder não acaba, é o tempo que passa, então deixa o tempo passar. Quer dizer, então, que a saúde do Nordeste está falida, porque foram os nove estados do Nordeste que assinaram esse consórcio. Quem foi que faliu essa saúde? Quem foi o político corrupto que contribuiu para que a saúde do Nordeste brasileiro estivesse na situação em que está? Se não foi o próprio, que é o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Está lá, com sua Dilma Rousseff, que ainda não está lá, mas deveria estar. E também o senhor Michel Temer, que fazia parte da entrega de Lula até chegar na presidência. Então, o Temer, quando assumiu a presidência, meteu o pé na bunda do PT, mas ele estava lá, foi vice duas vezes da Dilma, apoiou os governos Lula, que foram os maiores protagonistas de escândalo, e ele próprio é protagonista de um dos maiores escândalos. Então, o presidente está muito certo em dizer que não quer conversa com o governador ladrão, que usa o dinheiro público em benefício próprio e ignora completamente as ações que são necessárias para o desenvolvimento da sua região. Não investe em educação, em turismo, não investe em industrialização. Quanto mais gente dependendo do governo, mais tempo eles permanecerão no poder, infelizmente. Poucas vozes contrárias se somarão à minha, como faço nesse momento, para protestar contra essa gentalha. Mas, olha, o governo federal, ao longo agora do ano 2019, investiu R$ 69 bilhões na região, R$ 70 bilhões na região Nordeste. R$ 70 bilhões, quer dizer, transferiu para a região Nordeste. O primeiro estado a receber o maior volume de recursos foi a Bahia, com R$ 15 bilhões e R$ 800 milhões de reais, seguida pelo Ceará, com R$ 10 bilhões e R$ 150 milhões de reais, e pelo Maranhão, com R$ 9 bilhões e R$ 960 milhões de reais. Foram estes os três estados do Nordeste mais contemplados, com repasses tanto constitucionais obrigatórios, que são os fundos, quanto voluntários, que são convênios e investimentos diretos feitos pelo governo federal. Agora, no caso aqui do estado do Piauí, que é onde eu resido e onde eu vivo, foi o sexto estado nordestino a receber o maior volume de repassos, com R$ 5 bilhões e R$ 210 milhões de reais. R$ 5 bilhões e R$ 210 milhões foi o que o estado do Piauí recebeu, de janeiro até agora, começo do mês de agosto, em transferências do governo federal, presidido pelo senhor Jair Bolsonaro. Os gastos diretos do governo federal totalizam R$ 615 milhões e R$ 860 mil. E os benefícios gerados aos cidadãos, através dos repasses feitos pelo governo federal, R$ 894 milhões e R$ 780 mil. Ou seja, entre gastos diretos e benefícios gerados aos cidadãos, nós temos aí em torno de R$ 1 bilhão e meio de reais de janeiro, até agora, no mês de julho, comecinho do mês de agosto. Sobre violência, o Piauí aparece de novo como o estado que tem o menor índice no Nordeste, de acordo com esse Atlas 2019, que se baseia nos índices de 2018. Então, seria preciso a gente entender por quê. Toda hora tem reclamação de comerciante, toda hora tem reclamação de gente que é assaltada, pessoas que não podem nem ficar em paradas de ônibus ou sequer sentar-se à porta de suas residências sem o risco de serem violadas, porque você pode tanto ser assaltado quanto perder a própria vida. E aí vem o governo fazer propaganda disso, o governo que eu digo, o governo do estado do Piauí, através do secretário mais ausente, que é o senhor Fábio Breu. Breu porque a segurança pública do estado do Piauí é um apagão completo, é o Fábio Breu. Então, o Fábio Breu faz questão de dizer que estamos vivendo um estado de maravilhas aqui. Deve ter sido um milagre, já que não tem investimentos e até mesmo os recursos que são encaminhados para investimentos aqui no Piauí, eles não aparecem. Eu vou citar aqui o caso de quase um milhão de reais para fazer câmeras de vídeo monitoramento no centro ali de José de Freitas. Não tem uma, a não ser dos bancos e comércios, mas desse sistema de segurança pública, que foi mandado ainda no governo Temer, não tem uma única câmera de segurança. E aqui no município de Altos, então, nem se fala. As viaturas que tem são alugadas, os policiais, salários baixíssimos, arriscam a própria vida para nos garantir a segurança em função de políticas equivocadas. Então, deve ser algum milagre esse índice que nós temos aqui no Piauí sobre segurança pública. Milagre, milagre, milagre. Bom, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações no sino e sigamos adiante. Eu gostaria de pedir também que você nos dê uma oportunidade, adquirindo, para apoiar o canal, o nosso livro O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais, pelo Clube de Autores. Muito obrigado, grande abraço. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu.